Buenas! Dia 28 de abril. Tu sabe que dia é? Dia da sogra. Mas que coisa, Buenage! Eu não sei se é o caso do compadre, mas a minha sogra caiu do céu. É que a vassoura dela foi dar defeito justamente quando ela estava passando em cima da minha casa. Mas eu adoro aquela véia, chefe. Assim como adoro tomar injeção, por exemplo. Por falar em injeção, chefe, esses dias minha sogra passou mal e eu tive que levar a véia para o hospital. Fiquei lá ansioso até que um médico veio e me disse que não havia mais esperança. A véia ia sobreviver. Quem não sobreviveu foi a sogra de um compadre meu. A véia morreu. E no dia do interno ele fez questão de discursar. Senhor, que tu recebas a minha sogra com a mesma alegria e satisfação que eu estou te enviando. E o chefe dele só permitiu que ele fosse no interno depois do expedite. Primeiro trabalho, depois a diversão. Vale, guru, tá pegando pesado essas piadas aí, chefe. Depois o pessoal fica descendo o pau em mim lá. Fico eu lá nos comentários dando desculpa. Para, mano. Chefe, eu lembro, na última vez que a minha sogra esteve lá em casa, eu perguntei para ela quanto tempo que ela ia ficar. Ela disse que ia ficar até que eu me cansasse dela. Eu disse, sério? Não vai ficar nem para um cafezinho. Mas vou te contar, chefe. No verão, quando começa aquele escalorão, a minha sogra me ajuda muito. Eu ligo para ela de hora em hora só para ser tratado com frieza. No último aniversário da véia, eu levei ela para a rua e mostrei um carro zero quilômetro, todo vermelho. Tá vendo aquele carro parado ali? Ter comprei uma capinha de celular exatamente daquela cor. Quando eu me casei com a minha patroa Silvia Helena, eu contei para ela que eu não era muito religioso, né, chefe. Não acreditava nesses negócios, é inferno. E a véia disse, ele não acredita em inferno? Só casa com ele e deixa o resto comigo. É por isso que fica aqui o meu conselho, chefe. Se tu for casar, casa com uma mulher bem mais velha que tu. É que estas costumam vir com a opção sogra já desmarcadas. Chefe! E se tu ainda não te inscreveu no meu canal, dá um clique aqui nesse botãozinho aqui e te inscreve já. Se tu quiser assistir os outros vídeos, tá aqui do lado, chefe. É só clicar. Mas que barba, lhe dá. E se tu quiser aproveitar os 10% de desconto nas camisetas boenache que tem, tanto para guri quanto para guria, vai lá no bolicho do guri. www.bolichodoguri.com.br Tem cada camiseta lá, lá vai, mas que barba, lhe dá.